E bem que viu o bem te vi A sabia, sabia já A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz que ele é feliz A águia quis saber Por que, por que, por qual será O sapo entregou Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor E bem que viu o bem te vi A sabia, sabia já A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz que ele é feliz A águia quis saber A águia quis saber Por que, por que, por qual será O sapo entregou O sapo entregou No lindo lago do amor No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor